Música Policiais da Força Tática e do Canil Setorial do Batalhão de Parintins participaram da operação. Drogas, armas de fogo e celulares foram encontrados dentro das celas. Toda a ação policial foi acompanhada de perto pela Defensoria Pública. A revista se deu por uma solicitação do diretor do presídio, Tenente Cerdeira, o qual juntamente com a CEAP entrou em contato com o 11º Batalhão. E solicitou a revista no dia de hoje. Nessa revista foram encontrados alguns materiais proibidos, de uso proibido dentro do presídio. Quais seriam? 35 trouxinhas de maconha, uma bateria de celular, uma faca, seis carregadores de celular, um chip celular e um fone de ouvido. De acordo com a direção da unidade prisional, atualmente 26 detentos cumprem pena dentro do presídio. O que, segundo a polícia militar, teria sido a razão de poucos objetos, de certa forma, terem sido encontrados de posse desses presos. No ano passado, a unidade prisional de Parintins chegou a ficar ocupada por mais de 100 presos. Na época, uma outra operação apreendeu um grande volume de material ilícito dentro do presídio. Música 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 Música